Olá, estamos com você mais um dia Este é o programa Abrindo a Bíblia Um programa da Palavra de Deus para o teu coração Vamos falar hoje sobre as promessas de Deus e a espera Aquilo que é tão importante para que as promessas se cumpram Nem sempre há algo fácil Esperar o tempo de Deus Esperar que as promessas de Deus se cumpram O problema não são as promessas O problema é conosco O tempo da espera Vamos falar um pouco hoje sobre alguns versículos Na Palavra de Deus que vão levantar Que ajudam o meu coração Porque tudo está na Palavra A solução, a resposta, a graça E hoje vamos abrir a Bíblia Abrindo a Bíblia com você hoje Em várias passagens Falando sobre as promessas de Deus E a espera que é necessário para que essas promessas se cumpram Amém? Eu aguardo você então Para estar comigo nesse momento de reflexão Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Você vai ver a informação na sua tela Este programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas Você verá toda a informação também aí na sua tela Número de contato, telefone Para saber um pouco mais sobre os cursos que a FBN oferece Este programa também é um oferecimento da IEBN E este programa é um oferecimento especialmente dos nossos semeadores Vocês que semeiam e que abençoam este projeto E abençoam não somente com oração Mas com suas ofertas também Que o Senhor possa nos abençoar No final deste programa nós vamos orar com você Nós vamos orar para que o Espírito Santo venha nos tocar Venha nos ajudar, venha nos curar, libertar E fazer a obra que Ele precisa e que Ele deseja fazer dentro de nós Eu aguardo você então Você já pode ir ligando Não espere até o último momento para você ligar Já pode ir ligando para nós, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo comercial Mas já estou aqui com a minha Bíblia aberta aqui Em várias passagens que vão nos falar sobre esse momento de espera E as promessas de Deus que são certas na nossa vida Daqui a pouco mais eu volto com você Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Música 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 Música